Na aula de hoje a gente vai comentar então o conceito de gestão de projetos. Lembra da definição de projetos? Lembra da aula anterior que a gente falou o que era um projeto? A gente falou que é uma atividade temporária que leva a criação de um produto, um serviço, um resultado exclusivo. A gente tinha comentado aqui que os projetos eles visam atender uma determinada necessidade, eles são criados para atender uma determinada necessidade. Bom, então aí a gente entra aqui na parte principal aqui do curso. O que é isso gestão de projetos então? Dá um pausa nesse vídeo, pega uma folhinha de papel, tenta rabiscar o que você acha que está envolvido na gestão de projetos, que seria a gestão de projetos. Então para o vídeo agora, dá uma pensadinha, daqui a pouco a gente continua. Bom, eu acho que você já rabiscou alguma coisa aqui no papel, mas a gente pode pensar aqui que gestão de projetos é, né? Vou pegar essa definição do PMBOK. Aplicação de conhecimento, habilidade, ferramenta e técnica, as atividades de projeto. O que é isso, né? Qual seria a diferença entre conhecimento, habilidade, ferramentas e técnicas? Qual seria esse conhecimento, que habilidades o gerente precisaria ter? Que ferramentas, que técnicas que ele poderia usar, né? E aí que vem o nosso curso, né? Nosso curso, nos capítulos lá do livro, ali você consegue ler os conceitos básicos, né? Você tem um conhecimento básico de gestão de projetos. Mas só ler aquela teoria não vai te habilitar a ser um gerente de projetos, né? Se você ler e decorar aquela teoria toda, você vai esquecer em breve, né? E você não vai ter a habilidade aqui de gerenciar um projeto. Seria legal, então, se no nosso projeto fosse um projeto prático, que a gente tivesse contato ali com a teoria, com o conhecimento ali de gestão de projetos, né? Que a gente usasse algumas ferramentas, ferramentas gerenciais, né? Então, por exemplo, usasse algum software para fazer o planejamento das atividades do projeto, né? E a gente desenvolvesse essas habilidades por meio de um projeto real. Que habilidades seriam essas, hein, pessoal? Pensa um pouquinho. Eu tenho um projeto, eu tenho que criar ali um produto ou um serviço. Eu estou trabalhando com pessoas. Que habilidades você acha que o gerente tem que ter? Difícil lidar com pessoas, né? Cada pessoa quer fazer de um jeito. Difícil lidar com o cronograma das pessoas, né? Difícil manter a motivação das pessoas ao longo do projeto. Difícil gerenciar os conflitos que surgem no projeto, né? Difícil assegurar que as tarefas que estão sendo feitas têm um determinado nível de qualidade. Então, quando a gente pensa em gestão de projetos, a gente pensa em tudo isso, né? Não basta ter o conhecimento, não basta você conhecer as ferramentas, e não basta você ter algumas habilidades inatas, mas não ter nenhum conhecimento, nem a ferramenta. Então, a gente tem que conciliar essas três coisas para conseguir levar um projeto aqui a um bom termo, né? Então, acho que essa definição de gestão de projetos é uma definição, assim, meio abrangente, né? Mas eu acho que a gente só aprende gestão de projetos participando de um projeto, aprendendo com os erros e com os acertos desse projeto, e vendo projetos similares sendo desenvolvidos pelos colegas e trocando lições aprendidas, né? Aprendizagem com eles, né? Então, essa é a definição de gestão de projetos, tá bom? Bom, vou parar por aqui, depois eu avanço mais um pouquinho no próximo vídeo. Abraço. E aí E aí E aí